Nossa, eu estou muito emocionada, desde que eu fiquei sabendo que eu recebi esse prêmio. Eu acho que é um reconhecimento muito grande no setor de saúde, no grupo mídia, no meu trabalho pessoal, no trabalho do escritório, todo o time, toda a equipe. E estou muito animada, me sinto muito orgulhosa do trabalho do escritório. O grupo mídia é um dos poucos grupos que realmente enaltece, reconhece o trabalho desse grupo de pessoas, profissional de saúde, que se dedicam tanto. Então é sempre um holofote muito importante para o nosso trabalho, nossa dedicação, nossa produção intelectual. Eu acho que é fantástico, o grupo mídia, em especial comigo, é um time que exigeia demais. E com a pandemia, aquilo que os estudiosos, pesquisadores da área, que nem eu, o que nós já sabíamos foi muito latente. Todo mundo entendeu que tem que existir investimento pesado na área. Então eu acho que os próximos tempos, mais do setor de saúde, de saúde, de saúde, serão tempos de grande investimento. Primeiro, eu fico muito contente de receber mais esse prêmio. E um prêmio significativo, muito marcante, eu acho que passa a ser um elemento muito forte no currículo da gente. Mas, mais do que o prêmio, eu acho importante a gente perceber que foi recebido pela mídia como uma posição muito boa em relação à profissão. O grupo mídia vem, eu venho sido premiado nos últimos dez anos, todos os anos com o grupo mídia. É quase que um enriquecimento anual, mas basicamente é um grupo que vem se dedicando muito a essa área de saúde. Não só com palestras, com eventos, com publicações. Eu acho que não é no Brasil uma das piores coisas, não. A saúde tem sido uma preocupação constante nos vários setores da sociedade. É uma satisfação estar aqui recebendo. Eu acho que todo reconhecimento profissional é muito positivo, mas acho que o maior valor dessa premiação está realmente na conscientização e reflexão para que todos nós possamos entender as evoluções que estão passando no sistema de saúde. Então, todas as mudanças, o quanto conseguimos evoluir enquanto saúde no Brasil. Isso é uma conquista que foi graças a todos os players que estão no setor. Olha, eu acho que o grupo mídia, mais uma vez, eu acho que sai na frente, sai na frente por organizar, ser promotor desse evento tão importante e um momento de tamanha comoção que a gente vivencia. Eu acho que a gente passa por a maior crise de saúde humanitária mundial já vivenciada e homenagear os profissionais de saúde nesse momento é louvável. É uma atitude fantástica. Eu acho que tem todo o mérito do grupo mídia, por toda a organização que realiza. Não vai haver nenhuma expressão que será mais falada do que demografia. Eu acho que o envelhecimento o qual o Brasil passa hoje e, obviamente, as mudanças epidemiológicas que trazem essa mudança demográfica vão pautar os assuntos daqui aos próximos 10 anos. E as nossas políticas de saúde, elas precisam acompanhar e evoluir nessa mudança epidemiológica que a gente observa e vivencia hoje no Brasil. Tchau, tchau, tchau.